Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Dragon Ball Legends aqui do canal e no vídeo de hoje é o seguinte Tô voltando finalmente aí mano, já vou explicar pra vocês porque eu fiquei tanto tempo sem postar vídeo de novo É porque na gravação do último vídeo, eu tive que regravar áudio em cima de áudio, fiquei muito tempo com o pescoço baixo Arrebentei o pescoço pra variar, então cara, pelo amor de Deus, dá uma passada no último vídeo mano, que tá muito foda Ensino vocês aí como tá chegando no top 10 mil de forma mais fácil Mas sem enrolação mano, vamos pro assunto desse vídeo, que é uma equipe de Regeneration mano Que tá atualmente no topo do meta aí mano, só que sem todas as peças, tá ligado Eu meio que improvisei a equipe de Regeneration e ela ficou muito foda pelo que eu tô vendo Eu dei uma testadinha nela já mano, mas o teste final vai ser aqui com vocês mano Espero que dê certo, mas antes mano, já deixa o seu like, se inscreve no canal e bora pro vídeo Então rapaziada, essa equipe mano, ela não é tão absurda, porque tá faltando o Demon King Piccolo e o Cell Que particularmente o Demon King Piccolo é o que deixa a equipe roubada e o Cell que dá dano Então tá faltando bastante coisa, não tem uma unidade vermelha muito boa Achei até o da buraco nela mano, mas eu espero que ela dê certo Já vamos puxar uma partida aqui no PVP e eu já vou testar ela aqui com vocês Já achei uma partidinha aqui rapaziada, acho que vai ser muito difícil de ganhar desse maluco mano Mas vamos pegar o Buu, ele não tem unidade roxa tão absurda, só que eu não sei o que eu faço muito bem aqui Eu vou pegar o Janemba e o Piccolo, é basicamente a formação que eu veio usando Então vamos torcer pra dar certo né mano E esse cara tá enrolando viu puta que pariu Começou finalmente, a gente pegou acho que é uma equipe até boa Uma variação bacana, vamos tentar fazer um baitzinho de leve Beleza, ele cai no bait Tá até tranquilo, mas acho que ele já vai trocar Não É isso é bom Vamos ver se ele vai pro lado Beleza A gente começou muito bem Espero que aquele Bardock não pegue o Piccolo e arrebente ele Nossa deu ruim, fiz merda É, eu fiz merda em dobro Ainda bem que ele fez o especial Eita porra viado Deu muito ruim Vamos ver se ele vai cair no bait pelo menos Caiu Não necessariamente, mas pelo menos a gente Fez a habilidade, usou a habilidade do Piccolo muito bem mano Então a gente não vai tomar um dano mesmo que ele tenha prendido a gente Deu muito bom Quer ver que ele vai atacar? Tacou Não Tacou de qualquer jeito Ele desviou Como eu disse Então vai tomar Rising Rush Ótimo Ele vai acertar, eu tenho certeza Mano Espero que ele mande Blast Espero que ele mande qualquer coisa, menos Strike na verdade né Mas o Bardock já foi pro saco de qualquer forma Beleza Bardock foi pro saco Mano, se a gente ganhar isso daqui vai ser muito RP Ele tá Ele tá Certeza no top mundial aí Brincando Nossa Troquei pro Janemba de novo Vamos ver se ele vai Beleza O Bull tem até bastante Bastante dano também Então Eu não devia ter feito isso né Fiz merda Mas isso não vem ao caso Já foi mesmo E a gente tá com controle bacana até Vou tomar um dano aqui Da hora Não, não, não Sim Deu ruim Ah mano Vamos mandar Blast Vai que ele manda Blast Vai que né Vai que ele manda Não, ele mandou Strike de novo De novo não né Eu que tinha mandado Strike Ele não esperava que eu fizesse isso Tá Perder o Piclo não foi tão ruim Porque a gente já Já acabou com o Não, não, não Melhor O que eu tô fazendo cara Calma Beleza Calma aí Certo Ele cai no bait de novo Vamos dar uma prolongadinha no combo Pra dar um dano maior Certo A gente deu bastante dano no 17 também Isso é ótimo Vamos ver se ele vai vir com Strike Quer dizer com Blast Calma Que eu sei o que eu tô fazendo cara Sei muito bem o que eu tô fazendo Certo Maravilha Vamos trocar pro Buu no meio do combo E tentar levar esse Vegeta Até que deu certo Levamos o Vegeta Não levamos o Vegeta Maravilha Cara que porra Agora a gente vai tomar um dano bacana do 17 hein Não Ô louco mano Tá dando tudo certo hoje Que milagre Vamos ver se ele vai mandar alguma coisa Manda Blast aí Porque ele desistiu Você tá de brincadeira né Ele não pode ter desistido assim tão fácil Foi muito fácil isso aqui cara E aí o que você vai fazer mano Nada Quer ver que ele deu o kit da partida Não Melhor Nossa que bug maravilhoso Vai explodir tudo Beleza Que equipe teste eu fiz o cara da Rage Kit Maravilha 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 O que eu tô falando cara Cara a primeira partida deu muito certo 70 de RP Foi até bastante mano Então já vou puxar outra partida aqui E já volto com vocês rapaziada Já voltei rapaziada Vou botar equipezinha aqui mano E eu não tenho certeza do que ele pode usar cara Vamos usar o Janemba de qualquer forma Vamos tentar com a mesma formação Eu tava muito ansioso vamos dizer assim Pra usar o céu amarelo cara Porque eu acabei de encaixar ali na equipe Mas não vai ter como né Então Enfim mano Vamos com a mesma formação Que é o que tá dando certo O time que tá ganhando no semestre né Então vamos continuar com essa Com essa formação Espero que dê certo Começou E mano Outra coisa que eu queria falar É que eu também não tô trazendo Outro motivo vamos dizer assim Dessa falta de vídeos cara É que realmente tava sem ideia Então cara Deixem sugestões aí nos comentários mano Aí vocês podem até falar Pô você podia trazer notícia Saiu bastante coisa Mas realmente não gosto muito de trazer notícia Porque eu sempre quero trazer Um conteúdo um pouquinho diferenciado Tá ligado Mas claro Se vocês quiserem que eu traga notícias Mano Deixa aí nos comentários Ou bata na meta de like Sei lá 20 likes aí mano Que eu vou realmente trazer notícias Uma das grandes notícias É que pra vocês que ainda não sabem O Black realmente tá confirmado no jogo Então os humoros estavam certos Aquele tweet lá do maluco Realmente é confiável E o O Super Saiyan 3 também vai vir Saiu na Na V-Jump até Então Realmente vai vir Porque se saiu na V-Jump É porque o bagulho vai vir né Então cara Caso vocês realmente queiram Eu realmente trago Deu ruim É Deu muito ruim Hum Vou mandar Special skill E cara Caso vocês queiram Eu realmente trago notícias pra vocês Sempre que sair alguma coisa Eu vou tentar trazer E é isso mano Agora vamos concentrar aqui Porque nessa explicação Eu fiz uma merda absurda Ainda bem que o cara Não tinha um Um personagem verde E se não a gente tá ferrado Porque não ia ter como Tancar ele Nossa que dano que foi esse Doido Doido Beleza Ele vai Beleza Maroto Que maravilha mano Se ele trocar pro Gotenks É PT É Rising Rush No meio da cara Beleza Certo A gente conseguiu pegar o timing certo Fazer Rising Rush logo Pra acabar com o Gotenks Vamos mandar Especial Move Com muito receio Porque ele pode muito bem acertar Mas espero que não Não acertou mano Ótimo Mais um Maluco levado E ainda não usei a habilidade do Buu Então a gente vai conseguir recuperar a vida ainda O que é uma maravilha Meu Deus Agora eu uso Mano o Buu tem uma defesa absurda Foi pro lado Beleza Vamos usar um Special Skill também Pra dar uma otimizadinha aqui Ganhar um pouquinho mais de vida Beleza Calma Vamos ver o que ele vai fazer Certo Vamos levar o Vegeta na porrada Mesmo na pancada E eu espero conseguir levar o Vegeta O Godita Muito não deu Mano esse Godita tá muito quebrado velho Eu vou fazer um vídeo de como Tancar Acabar com o Godita Mesmo que você não tenha um Um personagem azul muito Forte Eu vou fazer esse vídeo Porque eu vi que pode dar view Eu só vi gringo fazendo esse tipo de vídeo Eu tive a ideia há bastante tempo Mano Então eu vou fazer esse vídeo aí pra vocês Espero que Tenha um resultado positivo Caso vocês queiram também Explode o like aí Que eu vou saber que vocês querem Um vídeo sobre Como Tancar o Godita E cara Mais uma partida ganha Acho que dá pra passar pra um 47 N nesse vídeo Então já volto com vocês Com mais uma partida Então rapaziada Achei outra partidinha aqui Mano Ele tá com a equipe Acho que ele vai vir Provavelmente Com a equipe completa Entre aspas Regeneration Só não vai ter os bônus Então vamos botar A prova Nessa equipe de Regeneration Eu não vou usar o Cell Porque ele tem o Cell vermelho Então se ele pegar o Cell Pegar o Cell Deu ruim Então vamos com a mesma formação De novo E eu tenho certeza Que vai dar certo Porque aqui o bagulho é doido Começou A gente começou extremamente mal Por sinal Vamos ver se ele vai Caiu no bait Caiu Maravilha Ele Acho que ele não vai trocar Pro Pro Janimba A tempo de acabar com o Bu Beleza Então já vamos esperar Pra trocar pro Beleza Ele não trocou Ótimo Só que a gente Errou o timing Óbvio né Maravilha mano Maravilha Mas o Bu Vai aguentar um pouquinho De porrada Como eu disse Ele tem uma defesa Muito boa Cara ele Trocou na hora errada Pro Janimba Te contar Vamos espiralizar o Bardock Pra usar a habilidade Do Do Piccolo Certo Tomara que dê tempo De desviar Beleza Nossa Vocês devem ter escutado Meu dedo Arrebentando na tela Aí mano Desculpa por isso Meu Deus mano Cara Perdemos o Piccolo Não vai dar Talvez dê na real Não Não vai dar não Quer ver ele emendar Rising Rush Não Graças a Deus Certo Independente Pra quem ele trocar Agora ele toma Rising Rush Vamos fazer logo No Bardock Porque ele é o que mais Vai ameaçar a gente Vamos dizer assim E o Demon King Piccolo Não vai ter como roubar As esferas do dragão Por enquanto É claro que ele acertou Né mano Que maravilha Putz Deu muito ruim Beleza Start Até que não tá tão ruim assim Beleza A gente deu até um daninho Legal Vamos Eita mano Eu tô acabando com a tela do celular Não é possível Nossa Rising Rush Deu Não Mano Tá até tudo sob controle Se ele fizer Rising Rush Eu boto o Piccolo na frente Como ele já tem pouca vida Acho que não vai ser tão ruim Como eu disse Deu certo Agora a gente tem que acertar Vamos mandar Blast Todo mundo manda Blast Todo mundo manda Blast Eu tenho certeza A gente vai acertar Eu tenho certeza Como eu disse A gente tem certeza Eu sinto Quando o bagulho vai acontecer Mas vocês não acreditam em mim Então vamos fazer um Um ataque normal Pra levar o Bardock É Deu ruim Fiz merda Mas Acontece Nossa mano Eu precisava do Piccolo agora Eu precisava muito do Piccolo Mano A gente precisa urgentemente De Rising Rush Ele roubou meu Rising Rush Maravilha 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 A gente tá numa situação Absurdamente boa É óbvio que não Beleza Se ele mandar Blast A gente consegue Se recuperar bem Manda Blast Manda Blast Manda Blast Não Não mandou Blast Mas não faz mal não Porque a gente tem o boa Aqui no bagulho Beleza Mano A gente tá com uma desvantagem Não Nada boa Putz Não acertei né Não acertei Eu sou muito burro Mano Tá difícil Hoje tá difícil Cara Quer dizer Nessa batalha Tá difícil Calma mano Se ele não tiver Rising Rush A gente até consegue Algo ainda Beleza Mano Agora o objetivo É juntar o Rising Rush O mais rápido possível Trocar pro Bull Não deu tempo Maravilha Beleza Pelo menos um pouquinho De dano a gente consegue dar Pelo menos eu espero É Não deu quase nada De dano A gente tá na desvantagem Absurda Até conseguir o Rising Rush Mano Esse cara é um deus Agora o jeito vai ser Janemba Contra Chanemba Sei lá o nome Desgraçado Nossa mano Ele fez A única coisa Que ele não deveria ter feito Mano agora Não sei se eu faço o Rising Rush Fazer o Rising Rush No Demon King Será que ele espera Que eu vou mandar Especial Skill de novo Vou mandar Especial Skill de novo Mano Tem que torcer pra dar certo Se não der certo Acabou a partida Até corto Deu certo Deu certo mano É agora Agora é o momento decisivo Aqui do Da batalha Talvez ir pra ganhar ainda Mano Não Não dá não Acabou Felizmente A gente não conseguiu Ou seja Como que eu vou explicar Isso pra vocês Essa equipe Não substitui Uma equipe Completa De Regeneration Pelo amor de Deus mano Se você acha que isso aqui Vai dar certo De qualquer jeito Igual a equipe normal De Regeneration Não vai dar mano Já tá avisada Tá ligado Foi até bom Ter deixado essa batalha Porque Dá pra ver Que ela realmente Até que bate de frente Com equipe de Regeneration Completinha mano Mas não substitui totalmente Mano Ainda recomendo Se você tiver Uma equipe completa De De Bird Sense Ou de Sayajins Usar ela mano Mas esse aqui Foi um vídeo experimental Mano Espero que vocês tenham gostado Caso vocês queiram Eu trago um vídeo Explicando tudo Sobre a equipe mano E enfim mano Esse aí foi o vídeo Deixe seu like Seu compartilhamento E inscreva-se no canal Pra mais vídeos como esse Eu vou ficando por aqui E a gente se vê No próximo vídeo Eu fui Eu vou ficando por aqui Eu vou ficando por aqui Eu vou ficando por aqui